Bom, eu tinha conversado com vocês e tinha falado que, mano, missão dada é missão cumprida e hoje eu já estou aqui no Coliseu, que, mano, é o novo lugar onde a gente vai estar upando aqui na nossa série. E, mano, está bem difícil, velho, está tenso, porque a chope não funciona mais, mano, ela só funciona para espadachim e para corpo a corpo, igual são os guerreiros toga aqui, não rola não, mano, não dá do breco-breco não, velho. Então, meu parceiro, o negócio está ficando doido aqui, deixa eu já dar a liga do breakdance, já vamos dar a liga do Kudovski, e, mano, a gente tem que ser bem cuidadoso, porque, senão, eu me lasco aqui, velho, me lasco mesmo com força, então, ó, só no breakdance. Bom, eu estou querendo pegar a maestria na Black Lag, se bem que já não vai fazer mais tanta diferença, mas, mano, um level aqui na Black Lag já ajuda lá quando a gente quiser pegar 300, então, ó. Ai, mano, isso que é tenso, velho, isso que é tenso, mano, eu tomo, morro. Ai, ai, eu tenho que tomar bastante cuidado aqui, que eu não posso vacilar não, mano. Tá, e cadê o outro que estava com pouca vida? Pronto, agora só tenho que derrotar dois, mano, vou pegar esses dois e Vrauli, mano, mas o que eu quero fazer? Eu quero mudar o meu estilo de luta, como eu disse pra vocês, mano. Agora que eu estou num novo lugar, num novo ambiente, eu quero testar um novo estilo de luta, só que é que está o problema. Talvez eu vou ter que voltar lá pra Skypie, só pra poder, né, mano, dar um tchá, tá ligado? Se bem que eu já vou ter que ir lá de qualquer jeito pra poder comprar o estilo de luta, né? Mas, pra poder, pelo menos, pegar uma habilidade, porque, mano, ficar sem habilidade aqui vai ser um crime, mano. Vai ser o torro, velho, vai ser difícil, ó. Pegou mais um levelzinho. Eu estou upando aqui um pouco na minha vida, né, mano, porque vocês estão ligados. Eu não vou upar fruta agora, eu acho que até ir pro novo mundo eu não vou upar fruta, pra eu conseguir me focar mais nisso e depois eu vejo essa história de pegar fruta. Eu meto o doido, velho, meto o doido e começo a pegar fruta, sei lá, daqui a pouco. Porque, mano, não vai ter muito mais... Tipo assim, eu acho que é mais legal a gente ter mais habilidades do que uma que for muito forte, tá ligado? Então, mano, deixa eu pegar aqui o barco, não vou pegar mais o grátis porque, velho, é muito lento. Mas, tipo assim, se eu pegar uma fruta, por exemplo, a Quake. Vamos supor que eu pego a Quake de novo. Eu já vou estar mais estruturado, sabe? Eu já vou conseguir colocar uns pontos na fruta. Enfim, é algo que eu tenho que estudar. Talvez pro próximo episódio eu pense nisso, mas hoje eu quero upar o meu estilo de luta. Eu estou upando a vida, não estou upando o estilo de luta, não estou upando nada. Talvez daqui a pouco eu upo a fruta, sei lá. Deixo a vida um pouco de lado. Se bem que tem esse negócio, né? Quando você está derrotando um boss, se você toma um ataquezão, tudo, ó, se lasca. Então, vamos aqui, ó, usar a Le Cacholê, né? Vamos pensar na Le Cacholita. E ver o que a gente faz, né, meu cria, meu truta, meu lindo? Olha aí, eu estou maravilhoso no meu barco, hotes, meu parceiro. E não é que não, nosso destino pode ser daqui a pouco, mas agora não é não, mano. Porque eu, João Zaito, o lindo, o maravilhoso, estou indo pegar o meu estilo de luta, eléctrico. Eléctrico, my little cria. Vamos aqui falar com ele, aprender. E, mano, está aqui, velho, está aqui. E, nossa. Eu me lasquei, velho. Eu me lasquei, não. Minha câmera até decidiu me falar que eu estou lascado mesmo, velho. E o arco, por que eu não... Ah, agora eu consegui pular. E por que você deve estar se perguntando por quê, Joãozinho? Por que você está lascado, mano? Porque é o seguinte, família, vamos lá. Vou contar uma história para vocês. Não é bem a minha história, né? Mas vamos dizer assim. Porque, velho, o primeiro ataque é o Stomp, ele é o Z. Se eu não me engano, ele não dá muito em área. E o piso elétrico, que é o ataque que faz acontecer em área, que faz dar dano em área, ele é 200 de maestria, mano. Então eu vou ter que upar muito para conseguir chegar nessa bendita dessa maestria. Deixa eu ver aqui, eu já consigo usar o teleporte. Deixa eu usar aqui, ó. Aí aqui eu uso a... Nossa, quase que não dá, velho. Se eu não uso esse Qzinho... Tinha dado não. Mas deixa eu pegar aqui missão, né? Porque, mano, como a gente tem uma espécie de uma logue aqui, né? A gente vai assim, hein? Pronto, cheguei, mano. E, ó, olha o dano, 306, velho. Olha o dano, mano. O dano é... Ah, é bem mais danoso, parça. Por ataque básico é bem mais danoso. Aqui eu quero ver quanto de maestria que eu vou pegar derrotando esses Kayapó, velho. Será que a gente pega uns 50? Nossa, olha aí. Olha aí, onde já foi? 39. É, já é um XP legal. Já é um XP massa. Já é um XP da hora. Tá ligado? Daquele jeito. Um XP brutão. Já tome ele. Já tome ele. Tá, beleza. Vem pra cá, ô, meus fi. E, ó, só na porradona. Era bom desativar o hack e ativar de novo, né? Porque daí pega na mão. Ah, agora tá dando mais... Nos XP até de level, velho. Nossa, 48. Ainda não cheguei, não precisava. Mas tá a Mac, né, velho? Vamos reclamar por aqui. Eu queria pegar mesmo o Stomp ali, a habilidadezinha. Eu não acho que ela vai fazer tanta diferença. Agora, o equipamento elétrico, eu acho que é o chutão, velho. O mais da hora mesmo é o... É o piso elétrico. Mas a gente não vai ter. Ele vai ter que pegar mais 3, 200, mano. Porque o piso elétrico, a gente, né, mano? Stuna a boss, faz a maracutaia toda, né? Olha, vamos lá. Primeiro ataque. Vamos lá, ó. Ah, dá dano em geral, velho. Deu dano ali nos outros. Bom, problema, né? Agora é as próximas habilidades, né, mano? Tipo, eu não vou conseguir liberar com tamanha facilidade. Isso daí eu não... Eu não vou mentir, né? Talvez, com muita perseverança, se a gente não desistir, a gente consiga. Mas, né? Vai ser um dia de muita batalha. Ó, não. Peguem todos, peguem todos. Só joga eles pra cima. De resto, tá tudo certo. Mas, ó, até eu peguei um level. Peguei 60 ali de maestria. O ruim é que eu não vou ter minhas habilidades lá agora pra enfrentar os togas. Mano, eu vou upar na fruta, velho. Vou upar na fruta. Ver se a fruta dá uma auxiliada lá nos togas, velho. Talvez a fruta é o... É o que vai salvar nós, mano. Talvez seja isso, velho. Parou pra pensar? Vamos lá falar com o meninão aqui, ó. Parcerão. Nosso guerreiro de todas as batalhas. Você deve ter me seguido, eu sabia. Sempre acontece isso. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Sua ataque, eu nem sei se dá muito dano, velho. Só o uso. É, agora tá mais ou menos cada um dando um level de maestria. É, não tem muito mais que a gente vai conseguir fazer, não. Agora seria interessante a gente ir lá pra, né? Pra... Pra arena lá. Lá pro coliseu. Mas... Né, mano? Se for desse jeito, eu não acho que vai ser muito... Bão, bão pra nós, não, velho. Vamos lá. Só Vral. Só tomando dos coquitos. É, não. Já dá pra mim voltar pra... Nossa, ficou pouquíssimo pra mim poder upar. Bom, aqui a gente volta. Esse PowerPoint tá setado lá. Pensou você ter esse PowerPoint aqui sem querer, mano? Não, mas tá tudo certo. Vamos ativar o haki? O haki tá quase... Quase bala, mano. E aí, meu parceirinho? Sorta da missão pra nós. Nosso ruim vai ser pra eu ficar batendo neles, né, mano? Vem pra cá. Daqui a pouco eu já, pelo menos, consigo tentar pegar o haki da visão, né, velho? Nossa. Vai ser o crime, hein, velho? Nossa, jogou o outro lá... Ah, pelo menos volta rápido, mano. Vamos usar esse daqui pra dar uma segurada neles. Nossa, joguei em cima da árvore. O problema é que quando pega um que tá longe, igual ali... Né? Mas volta rápido. Não, dá pra ficar só usando isso aqui, velho. Volta muito rápido. Ó. Nossa, mano. É rapidovis que, velho. Bão, mano. Bão. Gostei, gostei. Gostei. O negócio é da hora, velho. Não sabia que voltava rápido assim, não. Volta bem rapidão. Dá pra, tipo, a gente ficar spamando o stomp, né, velho? Pra gente não ficar se lasqueando tudo aqui, ó. Já upei um pouco ali. Já aumentou o dano também. Não, já tô com o ataque de novo, velho. Muito bom, mano. Tá doido, ó. Usar chopp. Nossa, errou. Ah, mas... Aí é sacranagem. Errar o soco? Estompeira. Estompeira. Aqui, ó. Aqui a gente já consegue fazer assim, ó. Vral. Ah, o pai tem tudo no desenrolo, mano. É essencial, velho. É essencial a gente upar a fruta, mano. Não tem como, mano. O dano da fruta é muito importante. Tipo assim, cara, a chopp, que não dá tanto dano. Aqueles ataques dela ali não são ataques tão fortes. Não é uma fruta que você fala, meu Deus do céu. Nossa, eu não acertei o hit nele. Não é uma fruta que você fica encantado com o dano. Que você fala coisa maravilhosa. É de raros. Mas, mano. É o que tem pra nós, né, mano. É o que tem. É o que há. Ah, ele voltou lá, cara. Ah, e aí é tenso, mano. Difícil esses carinha aqui, hein. Tá, nenhum, nenhum, nenhum volta pra casa, hein. Nenhum volta pra casa. A gente tem a arte do desenrolo, velho. Tá, aqui já vai voltar. Vou derrotar todos agora. Mais três, setenta e seis. Só isso que não morreu. Morreu agora. Setenta e sete. É, mano. Fih, a gente trabalha aqui. Pega os negócios. Papum, papum, pumper. E rapidão. Não tem caô. Coisa linda demais, meu parceiro. Coisa linda. Coisa boa, velho. Coisa boa, mano. Conforme o tempo tá passando, a gente tá ficando, mano, mais forte. Isso é bom. Isso é bom. Eu tenho que continuar o pano aqui. Tem que sair logo. Nossa, o problema é que eu acho que daqui... Ou é pro fundo do mar lá, ou é pro vulcão, mano. E o vulcão, velho, é o pior lugar da face da terra pra você poder upar, mano. Na boa, velho. Quem inventou aquele lugar... Se bem que agora eu vou tomar dano de qualquer jeito, né? Tipo, porque antes a gente jogava todo despretensioso, né? Todo desplicente. Agora, eu não sei se lá, mesmo com haki, os bichos acertam a gente. Tipo assim, mesmo sendo espadachim, mas usando haki, tá ligado? Aí, eu já não sei. Isso, a gente vai ter que fazer aquele testezão marotex lá pra descobrir. Mas, família, é isso, mano. Muito feliz, né? Por ter comprado mais um estilo de luta aqui pra nós. Pra tá no desenrolo. Pra tá daquele jeitão. E, mano, vou lhe terminar aqui, ó. No mastro. Pra mostrar que eu sou um pirata de verdade, velho. Mostrar que eu sou o brabo do rolê. Família, deixa aquele like, se inscreve no canal e tamo junto. É nóis, valeu, tchau.